E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Bom, o que sobrou pra fazer aqui? Nós temos umas quests secundárias. Conversar com a Valerie na capital. Fazer a quest de encontrar a parada que a Lindsay perdeu. Que tá em algum lugar nas estradas Lamacentas de Nalmarches. Como construir um reino. Eu tenho que fundar um novo vilarejo em Outskirts. Eu vou fundar um depois. E, se não me engano... Conseguir um novo posto de líder. O Alquimista da Corte. Tem que fazer uma... Tem que fazer uma... Como é que se diz? Um... Um shopping pra ele, né? Adicionar cinco regiões. Caramba, tem uma nova maldição. Cara, tem uma nova missão pra fazer. Bom, vamos lá. Vamos sair daqui. E vamos procurar esse item que a Lindsay mandou pegar. Mas a gente também pode fundar um vilarejo, né? Vamos lá. Eu gastei uma grana e resetei uns personagens, galera. Eu resetei o Ragongar, a Octavia e tudo. Eu resetei também... Eu só não resetei o meu personagem principal, Melaco. Mas eu resetei a Jaito também. A Jaito agora ela tá mais... Como é que se diz? Ela tá mais melee, corpo a corpo. Com habilidade de castigar, bufar e tudo mais. Ela tá bem mais forte do que ela era antes. O negócio é o seguinte. Eu tenho que fundar um lugar aqui. Mas antes eu vou fazer o seguinte. Parece que aqui, ó... Aqui fica a missão da Lindsay. Encontrar a prensa. Vamos vir pra cá. Lá no pântano da bruxa. Opa! Vamos ver o que tem aqui. Cadê os inimigos? Eita, um troll? Ei! Vem cá, todo mundo. Eu conheço aquele Borba. Aquele mais forte ali. Ele veio pra Trobold. Matou muitos trolls. Tivemos que fugir. Esse Borba matou o Rei Haguka. Fácil. Tipo esmagar um coelho. Borba forte. Assustador como fogo. Corram! Nossa! Pera, esses trolls tão fugindo da gente? Ah lá! Os trolls tão fugindo da gente, cara. Eu preciso matá-los? Sinceramente? Eu acho que eu não preciso matar, não. Vamos dar um tiro nele aqui. Vamos lá, Valerie. Ah, em off, eu lutei a batalha da Valerie, galera. Várias vezes, tá? E eu queria que vocês soubessem que eu não consegui vencer. Aparentemente, essa batalha da Valerie... Não tem como vencer ela tão fácil assim. Só se eu tiver nível alto, alguma coisa do tipo. Ah, eu teria como vencer. Vamos lá. Divine Favor. Octavia vem aqui. E no caso da Octavia, eu ainda não tenho... As habilidades necessárias pra ela fazer meta magic e dar mais dano. Ah, o Ragongar eu resetei também e deixei ele como discípulo de dragão. Ele tá muito forte. Vamos buffar isso aqui. Eles fogem pelo mapa. Ah, eles fogem. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar no bicho, não. Ele vai vazar. Vamos ver aqui. Não vai ter como. Tomou um ataque de oportunidade, mas fugiu. Beleza. Caramba, os Trolls agora têm medo da gente, cara. Não teve nem diálogo com o Troll. Ele só vazou. Vamos lá. Vamos continuar. Fazer a missão da Lindsay. O mais rápido possível. Ah, a gente tem como mexer nas paradas do reino aqui, né? Mas eu tô sem ponto. Vamos lá. Vamos lá. Onde é que será que vai estar esse item, hein? Ah, eu já tinha matado esses javalis, né? Ah lá. Eu acho que eu já tinha matado esses javalis já, por algum motivo. Ah. Bandidos. Só podia ser, né? Como que vocês tolos conseguiram perder os cavalos? A gente devia carregar essas caixas nós mesmos? Mesmo com essas coisas de ferro? E por que a gente precisa delas? São eles. Lindsay sussurra apontando para os bandidos. Pegos com a mão na... Com a mão na botija. Bom, ah... Mostra o que acontece com eles quando você... Quando você pega as coisas de alguém sem... Ah... Vamos ensiná-los uma lição. Aquelas coisas de metal vão nos fazer ricos. Cabeça de bagre. É um transmutador alquímico. Ah... Eu vi eles em ustalave. A gente só junta ele, entrega e ele... E ele transforma pedras em ouro. Não fique parado aí. Pegue as coisas. Ah... Olha... Eu vou tentar intimidar eles, né? Você tem certeza? Hum... Eu posso mandar o bandido embora ou atacar? Eu vou tentar intimidar, vai. Ah... Você tem certeza disso, então? Muito bem. Vamos fazer essa carruagem se mover. Olha, você tem 10 batimentos cardíacos para assumir. Vá. Ah lá. Oh, Vossa Alteza. Ah... O carregamento pertencia ao barão? No que você nos meteu, idiota? Corre! Ai, ai. Beleza. Persuasão é tão legal. Depois de inspecionar todas as caixas da carruagem, né? Lindsay mal consegue se... Se segurar e começa a beijar o mecanismo. A prensa está sessão e salva. Só preciso juntar isso aqui. Não acredito. Minha própria casa de publicações. Eu tenho tantas ideias. Tantos planos. Eu não sei por onde começar. O que pensar. O que eu devo fazer primeiro? Ah... Printa algo que o Irovete baniu para você cuspir nele. Ah, sim! Jogar a verdade na cara dos tiranos. Esse é o maior chamado do bardo. Embora... Embora eu acho que eu gostaria de jogar algo mais pesado na cara do Irovete. Se eu pudesse. Mas vamos começar com a verdade. Vamos lá. Manda os cavalos entregá-la o resto do caminho. Ok. Acabou a missão? Ah lá! Easier... Easier ask for forgiveness. Acabou. 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 Não tem mais o que fazer. Sobrou esse casal aqui de sátiros parados ali. Mas eles são de outra quest, provavelmente. Vambora. Let's vazar desse place. Eu não vou tentar matar os bichos daqui. Porque eles são muito ignorantes. Então eu vou só ir embora. Vamos lá. Essa missão Swamp Bouquet eu acho que bugou por algum motivo. Porque eu não consegui completar. Bom, eu posso vir até Candleman Tower. Ou eu posso ir direto para a nossa personagem, né? Será que eu posso pegar essa torre aqui? Deixa eu ver quanto BP eu tenho. Um dia. Quatro dias. Ahn... Ahn... Dune Sayers, Cares Don't... Ih, eu tenho que voltar para a cidade. Ahn... Trouble Lands. Tem um lugar que tá cheio de bandido, galera. Tem uma oportunidade aqui de herbalista. Quanto de BP eu tenho? Eu preciso saber quanto de BP eu tenho para poder fazer as missões. Deixa eu vir aqui. Acho que é em... Aqui. Eu tenho noventa e... Noventa e oito. Eu acho que eu posso pegar um bônus de Military. Vamos vir aqui. Espera aí. Não vou entrar. Vem aqui. A Octavia já tá cansada. Isso é muito chato levar ela. É chato levar um personagem aqui. Vim ficando cansado, né? Adventistas podem esperar. Ahn... Vamos pegar esse lugar. Pronto. Peguei pra mim. Ahn... É o seguinte. Aqui em Beneful Bog. Será que tem coisa pra olhar? Já que a gente tá aqui, é bom dar uma olhada, né? Não tem nem como olhar aqui. Caramba, olha só. Eu vou dar uma dormida, porque os personagens estão todos cansados. Tá todo mundo bem, não tá? Acho que tá todo mundo bem. Vamos lá. Ninguém vai cozinhar. Tá tudo bem. Só dorme. Continua. Vamos continuar agora. Random Encounter. Vamos lutar. Só pra gente ganhar um XP. Their life ends here. Greater Bear. Caramba, um monte de urso, cara. Você tá louco? Vamos lá. Divine Faber. Ahn... Pega o buff. Judgment Protection. Perfeito. Buffa a personagem inteira aqui. Vamos lá. Passa aqui. Deixa o bicho vir. Caramba, olha o urso, cara. Nunca enfrentei um bicho desse. Vamos lá. Vamos lá. Bate aqui. Ou erra, né? A vela ali é maravilhosa, né? Ela erra tudo. Octavia, sai daqui. Peraí, deixa eu ver o que eu faço aqui, né? Buffa isso aqui. Buffa Sense Vitals. Não tem muito o que fazer aqui. Recua aqui pra não morrer. Próximo turno a gente cai na porrada. A Lindsay é que vai apanhar. Deixa eu ver. Tem uma música da Lindsay? Vamos dar Reish no grupo primeiro? Pronto. Enquanto a gente sai daqui e buffa o negócio de bardo. Perfeito. Melaco. Eu vou buffar fogo da espada, né? Ah, não tem como? Droga. Não tem muito o que fazer aqui, então. Deixa eu pensar, então. Smite Evil, né? Vai que o urso... O urso é do mal. Ahn... Shield. Eu vou buffar Mirror Image. Pronto. Com isso eu não apanho. Boa. Maluco! O Ragongar é muito forte no melee, né? Eu tinha me esquecido que ele é forte. Eu acho que eu posso matar esse bicho aqui. Toma. Três porradas. Quem eu bato aqui? Ah lá, dei medo no urso, cara. Nossa, acertou o cara com Mirror Image. Se eu tocar esse raio, eu vou pegar meus amiguinhos. Ahn... Deixa eu ver... Scorching Rain. Eu vou mirar nesse aqui. Trinta e seis de dano. Perfeito. Sneak e ataque, ó. Maravilha. Vamos ver o que a gente faz aqui. Eu posso buffar heroísmo na Jaito. Ou eu posso tentar bater. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos vir aqui. Gritão. Toma! You should have run! Morreu. Caramba, olha o dano do maluco. Errou. 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 Será que eu preciso usar esses skills do Reggie? Ou já tá bom aqui? Toque vampírico. Por que eu tô com dois toques vampíricos na barra, hein? Ahn... Deixa eu ver... Acho que eu vou só encantar a espada dele. Com fogo. Pronto, vamos bater. Trinta e um de crítico, tá ótimo. Ahn... Acho que esse bicho tá morto. Vamos lá. Gritão. Caramba, a Jaito não erra os ataques? Eu vou levar ela mais vezes nas missões agora. Vamos lá, Valerie. Tassling Display. Caramba, ela deixou todo mundo com medo. Perfeito. Ahn... Vamos lá. 24 de dano. Nossa senhora, Lindsey. Sério? Toma. Quando o bicho tá com medo, ele erra tudo, né? Ele fica shaken. Todo cagado. Aqui não dá pra matar, não? Vamos tacar ácido, então. Cadê a magia de jogar ácido? Toma 3 de dano. Maluco? Pega a pele. De todos os ursos. Caramba, que... King Counter foda. Vambora daqui. Tchau. Beleza. Como que eu chego aqui? Eu quero ir pra Baneful Bog, mas tem esse lugar aqui primeiro. Nossa! Olha os inimigos aqui. Vou ter que bufar o grupo aqui. Bufa geral aqui. Vamos bufar essa mulher aqui. Amaranda Gratio. Amaranda Gratio. Eu só não dano. Vamos lá. Que isso? Tem uma... Tem Hidra. O que que tá acontecendo aqui? Tem vários bichos aqui, ó. Eu tenho que pensar agora. Eu acho que eu vou me bufar. Vamos lá. Invine Weapon Pond. Dar o debuff aqui nesse bicho. Vamos ficar atrás da Valerie. Talvez o Mirror Image seja bom. Mas o Haste é bom também. Vem, bicho. Será que ele vai matar a Valerie? Nossa! Ele tem uma aura de fortitude. Ferrou. Vamos ver. Ativa tudo que tem de bom aqui. E bate. Nossa! 92 de crítico. A mulher deu 92 de crítico. Você tá de brincadeira comigo, né? Será que tem algum inimigo aqui? Vamos só esperar. Vamos lá, Valerie. Você tá louco? Tem uma Hidra aqui. E agora? Caramba! Vou ter que usar um Glitter Dust pra revelar esse bicho? Ah lá, revelou um pouco... Não, não revelou nada. Maluca! Ela usou um Breath aqui. A outra tá com confusão na... Na Velary. E aí, fodeu. Pronto. A Hidra toma dano reduzido, mas ela morre. Eu posso usar skill de dragão aqui. Ah, deixa eu pensar. Cadê a minha skill de fogo? Buffei aqui. Eu era pra estar com a skill de bater com fogo. Acho que ela é de outra classe, né? Ela não é dessa classe aqui. Vamos usar elétrica, então. Nossa, eu errei feio. Beleza. Nossa, cara! O que que tá acontecendo? Nossa! Ela tem spell resistência. Não tem como acertar. A Velary vai se matar agora? Ah, não. Filha da mãe tá com concealment. Como é que eu mato esse bicho agora? Eu acho que o True Strike acerta, né? Quem tá com concealment. Eu tenho quase certeza. O True Strike acerta quem tá com esse buff aí. Isso aqui não vai funcionar. Raze of Dreams. Ah, deixa eu pensar. Vamos jogar Glitter Dust no outro inimigo. Pronto. Taca aqui. Nossa, cara! Ela envenenou todo mundo. Ah, vamos lá, Melaco. Isso vai sugerir. Ah, não tem como fazer nada aqui. Você tá de sacanagem? O Ragongar tá com debuff aqui. Olha isso. Stinking Clown. Vai levar três turnos. Tchau. Sai daqui. A Jato consegue jogar. Eu vou usar Stunning Barrier nela pra ela não tomar porrada. Porque ela tá no melee e eu tô ferrado. Vamos lá. Cara, como é que faz isso aqui? Tem como fazer nada aqui, mano. Caramba, tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo doente aqui. Tem como fazer nada aqui. Não tem como fazer nada aqui. Nada funciona. Acho que a nuvem que o bicho criou ali afetou todo mundo, né? Deixa eu ver se tem como curar esse cara aqui. tratar as aflições dele, alguma coisa do tipo. Remove fear. Não tem como. Não tem como, não. É, do nada espirrei. Ah, vamos vir aqui. Nossa. 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 Todas as cabeças da Hydra mataram a... Deram dano na Valerie. Ah, eu vou ter que bater? Não tem o que fazer aqui. Bater, curar. Não tem o que fazer. O Dragon Guard tá todo fodido. Vai durar cinco turnos o debuff do cara. Ah, você. É melhor bater o bicho grande aqui ou bater aqui? Vamos lá. Ah, droga. Só no próximo turno agora. Ahn, não tem muito o que fazer aqui. Vamos tentar atacar fogo aqui nesse bicho aqui. Quinze de dano apenas. Valerie, você tá morta, né? Oh, bateu na outra. Quase tomou stun. Beleza. Vamos atirar aqui, né? Meu Deus. As nifas, cara. A Valerie tá morrendo. Valerie caiu no chão. Aí é foda. Não, melaco. Deu tudo errado essa merda aqui. Sem condições de entrar nesse lugar aqui. Talvez esse Banffo Bog seja possível. Porque ele apareceu antes na história, né? Vamos lá. Vou tentar dar um save, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Tem sempre um inimigo pior do que o outro aqui. Não dá nem pra subir. Não dá nem pra subir. Ué, esse lugar parece o início lá da fortaleza dos trolls. Eita! Eu estou lá. Tem uma tribo de Lizard Folk. Vamos lá. Bufa tudo aqui pra tancar. Senão eu sou fudido. Vai, bufa! Eu acho que tá bom. Vamos lá. Vamos iniciar um combate aqui com esses inimigos aqui. Esse aqui bufa a espada. Tudo bem. Qualquer coisa pode ser possível. Serve-te certo. Você pode fazer uma pose de novo? Eu preciso inspiração. Por que que esses inimigos aqui nos atacam, né? Eu acho que eu vou lá na frente com a Jaito e vou dar cleave nos dois. Vamos lá. Eu posso tacar um raio lá no meio, mas vai pegar na Lizzie. Aí é foda, né? E se eu tacasse uma pedra ali? Será que daria bastante dano? Vamos ver. Olha! Deu dano em todo mundo, mas pegou na Octavia também. Vamos bater no rei deles com o Regongar. Atira ali. A vela ali não consegue correr. Vamos lá. Já pode bater? Nossa senhora, o Cleave deu um dano bom, hein? 84 de crítico, cara. Cara, ele tem muita vida. Pera, isso aqui é um chefão, cara. Ele tem muita vida. Ele tem muita vida. Deixa eu ver. Fogo. Ah, mano, deu 11. O cara tem muita vida. Vamos tentar dar dano de gelo nele. Congelamos ele? Ele tomou bastante dano. Metade da vida dele vazou aqui. Vamos ver se eu consigo dar um grito aqui. Soundburst. Droga, foram salvos pela fortitude, né? Tá de sacanagem, né, Valerie? Olha o cara, devagarzinho. Eu vou te pegar. Boa, Mirron Image. Ai, tomei. Ai, tomei. Ai, tomei. Ai. Caralho. O Orc vai morrer, doido. O Orc vai morrer. Ah, deixa eu ver. Não tem como usar Leonhands nele. E se eu curasse aqui? Não tem problema curar. Não vai curar todo mundo, né? Deixa eu ver. O Cleave é bom e tudo, mas não vai valer a pena usar ele aqui, né? Vamos matar o chefão. Não vale o chefe. Gritou. Maluco? Quando dá crítico, ele tirou o buff de todo mundo? Qual é a impressão minha? Ah, deixa eu ver. Eu posso tacar um raio aqui. Lighting Reflex. Ah, mano. Pegou no Melaco, mas não pegou nos outros. Aí é complicado o negócio, né? Todos os outros defenderam o raio, menos o Melaco. Não! Vamos fazer o seguinte. Volta. O que aconteceu com o Ragongar, que ele andou sozinho? Ele ficou com medo? Eu acho que ele ficou com medo ali, cara. Vamos jogar com cuidado aqui. A gente jogou com muita pressa. Vamos lá. Bufa. Bufa. Bufa aqui. Bufa aqui. Gelo na arma. Bufa isso aqui. Bufa isso aqui. Buffa escudo Buffa tudo o que eu posso aqui Eu acho que já tá bom, né? Não vou ficar buffando o resto dos personagens, não Vamos lá Pronto, atira normal Aquele ali tá morrendo, tadinho Eu vou ter que vir devagar pra cá, é claro Devagar, né? Fui rapidão, mas não tem problema não Vamos vir pra cá Já acerta esses inimigos aqui do lado Começa limpando os dois aqui A Jaito pode vir pra cá Sem medo das consequências Vamos lá Octavia não tem o que fazer, né? Octavia Eu acho que eu vou ter que usar Vamos buffar Stone Fist Caso queira bater, né? Bate no rei Loca ele aqui Nossa senhora Minha nossa Minha nossa Maluco Pô, matei um lagarto aqui Ahn... Ragongar Frigid Touch Pronto, quebrei o maluco na porrada aqui Tem que ser assim Tem que ser na covardia Não mata ela, não Boa Caramba, cara Tá todo mundo funcionando Ahn... Vamos lá com Octavia Ahn... Cadê a minha habilidade de teia Que não tá na barra Eu acho que eu consigo acertar todo mundo aqui Vamos lá Eu acho que eu prendi um inimigo com a teia Tenho quase certeza Ahn... Não satisfeito Glitter Dust Ahn... Vamos usar Dazzling Display Não funcionou Nossa Matou Ah, derrubou a Valerie Não matou não Prendemos ali, ó Ahn... Que sorte Ahn... Esse cara tá morrendo Pô, esse cara tá morrendo Tá todo mundo preso na teia A Valerie Cara, a Valerie não conseguiu tankar Porque eles usam martelo, né Os caras usam takap Toma, maluco Ahn... Vou sair daqui Mesmo que eu tenha que apanhar Eu apanhei, mano Ahn... Deixa eu ver Magic Missile Dá pouquíssimo dano É uma magia de nível 1 Eu preciso me livrar dela Alá, botão pra rir Ei, o lagartão anda Não A rainha anda também Fudeu Ahn... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Tem que bater nesses dois aqui Beleza, tá morrendo Ahn... Vamos lá Nossa, os três ataques pegou nele Assim que é bom Ahn... Vamos lá, bater no chefão Ou bate aqui Matar aqui no chão é melhor Não queria que a Valerie tivesse morrido Coitada Ahn... 18 de dano Não foi ruim Ahn... Eu acho que eu tenho como vir aqui E tacar o gritão aqui na frente, né Vamos vir aqui Ih, tô sem Ahn... Deixa eu ver Soundburst Vamos ver o dano que vai dar Nossa senhora Nossa Vou ter que voltar o save de novo É impressão minha Maluco? Que loucura Vamos lá Caiu no chão, né Vamos lá Não O Ragongar andou, cara A rainha tem que morrer primeiro, galera A rainha, ela dá um debuff na gente O Ragongar morreu, cara Filho da mãe Vamos lá Vamos voltar pra capital E remover esses debuff da gente Se a gente vencer a luta, é claro Caramba, Octavia Octavia é um peso morto, né Se ela não der dano Ela acaba virando um peso morto no grupo Olha o dano, cara Mano, a rainha é mais forte do que... A rainha é muito... A rainha é muito poderosa, cara Como é que ganha isso aqui? Deixa eu ver Continua atacando fogo aqui Morri Não, cara Não, não dá Ah, bom Depois de apanhar que nem um desgraçado ali Eu decidi desistir Ah Não tem mais o que fazer Eu vou só voltar pra cidade E na cidade a gente vai ver A gente vai ver umas paradas Que tão faltando fazer Encontrar gente E tudo mais É melhor do que ficar morrendo Com esses bichos aleatórios Só bicho nojento Eu até que tentei algumas vezes Mas não deu certo, não Eu apanhei muito Antes de descansar com a Octavia Vamos vir aqui Isso aqui é ruim Isso aqui eu não quero mais saber Deixa eu ver as magias que eu vou querer ter aqui Color spray é até legal e tudo O Magic Missile não dá dano Eu acho que o Snowball seria melhor, não seria? O foda é que tudo aqui é nível 1, galera Acho que vou pegar Vanish Pronto Pega o Vanish Deixa eu ver Meta Magic Deixa eu ver Magic Missile Pronto Escrevi O feitiço não vai sair do nível 1 Porque eu não tenho nenhum Meta Magic Fit, né? Isso é uma parada interessante Mas vamos lá Ah No nível 2 Eu não vou usar esse da pedra não Porque eu achei ele muito ruim Sai O Sense Vitals eu vou usar Invisibilidade eu também não vou usar O do gato eu não sei se é bom O da T é perfeito Heroísmo, raio Eu vou tirar o heroísmo dela Vou deixar só o raio Porque ela é... Como é que se diz? Ela não precisa de suporte Ela não precisa de raio, né? Ela não precisa ser Skill de suporte Essas coisas Vamos lá Escorting Ray Não vai fazer diferença Mas é uma boa T Meta Magic Lightning Bolt Equipa também Pronto Estou com uns três feitiços Nível alto aqui Vamos só dormir, então E vamos voltar para a cidade As suprimentos estão chegando Léo Ou seja, nós encontramos uma forma Para reclamar nossas provisões Ou nós vamos ter que Tentar as nossas bolhas Oh, eu posso fazer Sem comida por um longo tempo Às vezes, ninguém nos entregou Nos esclavos por vários dias em vez Geral 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 Bem de saúde Todo mundo passando fome Quer dizer, não é passando fome, né? Mas Todo mundo falando sobre comer pouco E a Octavia dizendo que os escravos não comiam nunca, mano É foda, né? Tem sempre aquela pessoa que fala Ah, você está reclamando? Na minha época? Vamos lá Vamos entrar na sala do trono Vamos ver o que está acontecendo aqui Ah, a julgar A julgar pela testa franzida do George Alguma coisa está chateando ele Ah, Vossa Alteza Ah, eu estou aqui como um dos seus súbitos Ah, súditos Ah, ele tem o nome de Remus Ah, nós pegamos ele espalhando profecias falsas Espalhando medo entre o seu povo Ah, o velho diante de você Está vestido com roupas rasgadas O cabelo cinza dele e a barba estão sujos A julgar pelo cheiro Ele não toma banho faz um tempo Talvez um ano Ah, e você tem E você luta contra a urgência de cobrir o seu nariz Ah, o velho homem pega a barba dele E fica em silêncio Como se estivesse tentando Te encarar, algo do tipo Ah, você não tem certeza se ele sabe onde ele está Ah, o George se impõe O rosto dele O rosto dele Fica vermelho Ah, como se não fosse suficiente Isso Erassil, perdoe minhas palavras Profeta blasfemador Blasfema contra as deidades Proclamando que Não podemos nos Ajoelhar para falsos deuses Na menção de deus O velho homem Abre os olhos Quase como se estivesse com raiva A deusa vai se levantar da floresta Dos pântanos Você corta as árvores dela Ela drena os pântanos Mas ela não aguenta mais Ajoelhem-se E arrependam-se E ela vai te dar uma morte rápida Ah, ele é um servo da ninfa Vossa Alteza Você tem que lidar com esse homem louco Eu sou a única pessoa sã nessa cidade Essa cidade feia e horrorosa Pérdios de pedra Argila no solo E vocês se acham seguros Mas os céus vão abrir A terra vai tremer E essa cidade vai Ficar em frangalhos Diante do orgulho dela Diante de seu próprio orgulho, no caso Erastil tenha misericórdia Cale a boca, seu tolo E outro E outro E outro mundo vai engolir a cidade feia E os seus E os seus moradores despuidados E somente a chuva Vai chorar pela Pelo vazio que será deixado no lugar Nós já nos encontramos Fora do De Oleg Ah, esse é aquele cara da fumaça, né? Encontrou a gente à noite Nós já nos encontramos antes, lembra? Remus te dá um olhar Parece que ele está perdido É você quem decide O destino desse homem, barão Eu espero seu comando Olha Olha, eu posso ser mal com ele Vamos falar sobre sua profecia, Remus Remus olha pra você em silêncio Nervoso, puxando a barba Ahn Que tipo de mundo é esse que você fala? O que vai acontecer com a cidade? Um mundo diferente Selvagem, feroz Onde montanhas empalam o céu Onde os rios mudam direções Onde cada árvore fala com as estrelas Remus engole e encara você Como se estivesse perdido Nos pensamentos Ahn O mundo selvagem vai consumir essa cidade Moldá-la a sua própria imagem Será o fim de tudo Como você sabe disso? A deusa me mostrou na minha visão Ela sussurrou sobre Um lindo novo mundo Me disse que iria curar as feridas da natureza Mas eu não quero Ele balança os punhos Ameaçando alguém invisível Ela precisa ser parada Sacrifícios Precisamos oferecer sacrifícios Cabras, vacas ou cavalos Que vai ser suficiente Ahn Me fale sobre essa deusa Eu já sei quem é A fúria dela é como um rio Depois de uma tempestade A voz dela trovão Num céu de verão O toque dela é frio Como o aço Mais gelado Ela é linda como um sonho Já fazem 14 14 É 14 né Não 14 é 40 Já fazem 40 anos Desde que Eu gostei de uma mulher Eu quis uma mulher Mas ela Ahn Vamos lá Neutral glued Então Uma deusa nervosa Vai destruir a cidade Porque drenamos o pântano Ela deve ser uma deusa bonita Ahn Se ela toma parte Nos assuntos mortais Mesmo em E mesmo em situações insignificantes Ahn Ocasiões né Talvez você Simplesmente tenha sonhado E meramente Pareceu ser real Ah lá Convenci o velho Mas O olhar de Remus Fica claro por um momento O ombro dele se Como é que é Se Se relaxa E ele parece até mais velho agora Mais cansado Talvez você esteja certo Eu preciso dormir Graças a Erastil Isso é um pouquinho de razão Obrigado Boa Salteza Você fez com que esse homem Voltasse pra luz Eu vou achar um lugar Pra ele dormir E ter certeza De que ele De que ele se alimentou Pra que ele possa voltar Do lugar De onde ele veio Acho que deveríamos Não esperar mais problemas E não esperar Novas profecias Jod Sorri E se E se Reverencia Significando o fim Da conversa Olha A gente tratou o cara bem né Coitado Parecia meio doido Perturbado Não vale a pena humilhar Vamos lá Sucesso A missão do Jubilost Sucesso Rusty Dogs Matamos o Recrutamos os mercenários Outro sucesso Expulsamos o cara O negócio é o seguinte Os lobos aqui Que estão enchendo o saco Eu preciso dar rank up Eu preciso dar rank up E melhorar a economia Vamos ver como é que tá aqui Economia Nível 1 Militar Nível 1 Vamos ver aqui Isso aqui vai melhorar A questão militar Do baronato Vamos botar isso aqui Vamos melhorar isso aqui 14 dias Vamos fazer Beleza Sucesso Falhamos na parada do lobo Caguei Proposta de cooperação Puts Falhamos também mano Sucesso Na do Na do Na do cara aqui Estudamos a A natureza Da maldição Lá Vamos vir aqui Eventos Um grupo de bardos Se ofereceu Pra fazer uma parada Aqui Pera aí O melhor amigo Do homem Um templo Para o povo Tem coisas boas Pra fazer aqui Ah Um pedido De audiência Vamos botar os caras Pra fazer aqui Isso aqui é interessante Alguém tem que Alguém tem que Investigar essa Maldição Mas não agora Rank up Daqui a pouco Economia Trade agreement Eu não tenho Fundos o suficiente Tá de sacanagem né Ah Vamos lá Por que que esse cara Já tá fazendo missão Aqui sem eu mandar Herbalista Vamos mandar Vai Começa o evento Vai Sem medo 85% Vai Melhor amigo Do homem Jubilose Já foi fazer Um templo Para o povo Vai lá Harry Eu preciso Falar com alguém Na sala Do trono Força Em números Strength Em numbers Vai gastar BP À toa Não Não vai Não Vai Pronto Já manda Fazer Maldições Tem muita Coisa Pra fazer Aqui Quem eu Poderia Colocar Como advisor No lugar Ele tá fazendo Missão Eu tenho Vários personagens Poderam ser advisor O tal do Bartolomeu Veio pra cá Talvez ele seja Um economista Melhor do que O Jubilost Apareceu Alguém aqui Pra conversar De novo Vossa Alteza Estou feliz Em reportar Que o recrutamento Continua Nossas fileiras Estão com mais E mais soldados No entanto Agora temos Um novo problema Não tem Oficiagem Suficiente Não Deveremos Buscar No meio Do povo Comum Comando Requer habilidade E conhecimento Eu recomendo Que você Recrute Oficiais Dos Sword Lords Eles são Guerreiros Experientes E Líderes Habilidosos Capazes De pensar De maneira Estratégica E inspirar Coragem Olha Eu vou Recrutar Os Sword Lords Eu vou Recrutar Os Sword Lords Porque são Nossos aliados Desde o começo Eu vou Fazer O necessário Beleza Está Recrutado Vamos falar Com a Valerie Coitada O Bartolomeu Está aqui O Bartolomeu Mudou Desde que você Viu ele Agora tem Uma jaqueta Nova Tem algo Para vender Ah lá Ele vende Item Ele vende Uns itens Interessantes Deixa eu ver Ele vende Wand of Acid Arrow Interessante Vamos vender O que a gente tem Pronto Espera Eu estou com aquela pedra Que eu catei Lá Na missão Ou eu vendi Eu estou com a pedra Aqui Heart of the Anvil Coração da Da bigorna Vamos lá Valerie Como você se sente A sua ferida Não fechou ainda Valerie Valerie Interrompe suas palavras Com mais Pressa do que Prudência Por favor Não se preocupe Com tanta Coisa boba Com coisa tão boba Eu vou tentar Visitar um Curandeiro Ou um alquimista Quando o tempo Permitir Por enquanto Eu sinto Ela dá um sorriso É o meu orgulho Que sofre Parece que Eu preciso me Devotar ao treinamento Eu vou manter Isso em mente No futuro E não vou deixar Você ir na mão Eu devo te agradecer Melaco É importante pra mim Que você estava do meu lado Agora eu tenho certeza Que sou finalmente livre Da ordem da rosa eterna Estou pronta Para devotar Meu tempo Na nossa missão Como está sua ferida Fisicamente Não me deu Nenhum problema Ok Então se estiver Preocupado Que eu possa Parar de te servir Não fique Você sabia Que você é muito Bonita E você é uma amiga Muito confiável Uma aliada Valorosa Seria um crime Ignorar sua beleza Eu sinceramente Espero que suas palavras Não carreguem mais nada Do que só educação Ô louco Por um momento sim Mas Eu não vou falar Só com o admirador Eu vou falar Eu quero que você saiba Que eu notei você Então você gosta de mim Mas não Não busca minha aprovação Bom Isso é algo novo Velary levanta a sobrancelha E sorri Mas o sorriso dela Não é O mesmo sorriso De arrogância Ah lá Ela gostou Caramba Ela gostou Acabamos a missão Da Velary aqui Por que que tá falando Pra eu ver coisas aqui De novo Ah um sucesso aqui Fizemos a tal Da audiência De novo Eu vou dar Upgrade aqui Questões militares Questões econômicas É tranquilo aqui Todos os meus Advisors Estão trabalhando Eu não tenho o que fazer Vamos só sair Da cidade Olha lá Eu acabei de sair Da sala O que que aconteceu Logo depois que você Retornou Pra cidade Percebeu que Velary Não está no seu posto Como de costume Ao perguntar Pra vários guardas E servos Você Encontra ela Na taverna Onde você Encontra ela Com um copo De vinho Ô louco Melaco Velary olha pra você Com surpresa E parece Vermelha Você precisa de algo Posso me juntar Pra você Velary Se afasta Te dando um pouco De espaço Você pega Uma caneca vazia E pede um drink Quer dizer Você pega Um lugar vazio E pede um drink Por alguns minutos Tem silêncio Entre vocês A garota De maneira devagar Bebe a bebida Ainda é estranho Ver você Aqui Com vinho Na mão Não Eu vou perguntar Eu vou falar Que eu não gosto De ficar em silêncio Diga-me como você Tem estado Velary te dá Um pequeno sorriso Correndo os dedos Pela caneca De vinho Pelo copo De vinho Fora do comum Mas eu tô me acostumando Você Se arrepende Do que aconteceu Lá no trading post Velary Velary estuda o conteúdo Do copo de vidro E diz Fredero teve o que ele queria Um duelo Então nos deixou em paz Não era aquilo Que queríamos Sua cicatriz Ainda não curou Oh louco O sorriso No rosto de Velary Desaparece E se torna Um rosto com raiva Então Isso muda alguma coisa? O meu braço caiu? Ou todo o meu conhecimento Caiu da minha cabeça? Sua maravilhosa face É arruinada Isso deve significar Que há algo errado Com ela Eu tenho que dizer Eu quero gritar A todo mundo Que continua A me olhando Com terror E arrependimento Onde está a sua adoração E veneração Deve ter ido Vanished Com um Pelo Deve ser tão linda Caramba Oh não Nossa linda Velary Parou de ser tão linda O rosto maravilhoso Dela está arruinado Deve ter algo Errado com ela Velary bate a mão Na mesa Com força Eu tenho que dizer Eu quero gritar Para todo mundo Que continua Olhando para mim Com terror E arrependimento Aonde está A sua adoração Agora? Sumiu Com um golpe De uma espada? Caramba Com o rosto vermelho Velary se vira Para você E diz Serei estranho Esperar Qualquer outra coisa De você Você como o resto Dos meus admiradores Agora me considera Como eu devo dizer Uma Uma mercadoria Danificada Bom Aonde está Seus elogios Agora Você gosta Dessa velho Eu gosto O que? Velary se engasga Pisca algumas vezes Olha para você Olha para você Como se estivesse Tentando achar Uma mentira No que você diz Mas Você para mim Vai ser sempre bonita Isso nunca vai mudar Velary morde os lábios E olha para baixo É a primeira vez Que você vê ela Respondendo Um elogio E ela olha para longe E responde devagar Elogios vazios Sem dúvida Mas obrigada De qualquer jeito Tô louco Velary pausa E fica de pé Eu acho que eu já bebi O suficiente por hoje Ambos vinho E honestidade Por favor Não se preocupe Com minha habilidade De servir você Eu votei para lutar Ombro a ombro Com você E eu não vou quebrar Essa promessa Olha só O inverno chegou Cara Foi legal A missão da Velary Gostei Eu não sabia Que tinha inverno Nesse jogo Eu queria sair Da cidade Mas começou Esse diálogo Com a Velary Achei interessante Vamos ver Essa parada aqui De fazer um Um vilarejo No outskirts Eu acho que Outskirts É lá para cima Não é Sai você Sai você Na real Deixa a Lindsay Porque eu gosto Muito dela Deixa a Lindsay Só que o grupo Tem que bater Então deixa a Lindsay Coloca Deixa eu ver O Erkun Vamos colocar A Kalik Que ataca De longe Vamos lá E aí E aí E aí Outskirts é aqui pra cima, não é? Eu tenho quase certeza que é aqui pra cima Vamos fazer uma cidade bem aqui próximo do rio? Próximo de onde ficava o... Próximo de onde ficava o cara lá, o Stag Lord Eita! Caramba, um monte de bandido, cara! Cultistas! Que isso? Vamos bater com um raio nele Morreu, nojento Vamos ativar um negócio de medo aqui Aproximou, vai pegar a Fia O que é aquilo ali, mano? Tem um cultista passando mal? Caramba, doido! Ele virou um Walbear, cara Que isso, cara? Os caras fizeram um sacrifício ali Ah, deixa eu ver Porradaria tem que comer aqui Corre pra cá Nossa, dando uma travada, velho Essa neve tá fazendo travar? Vamos lá Caramba, que horror, velho! Como é que eu ataco aqui? Pronto, o negócio Troll, o combate começa comigo preso no mapa Como é que eu ataco? Vamos lá Skill de dragão Maluco! A baforada de dragão Arrancou metade da vida do bicho Vamos lá Vamos lá pra cima Nossa, Linzy Obrigado pela mira Pela mira boa, Linzy Eu vou bater aqui, cara Não dá tempo de buffar, não Só bate A Jator é morta-viva Não tem problema Não tem problema ela morrer Vamos lá Tem como tacar um feitiço aqui Não tem como? Pera, essa mulher tem um feitiço Não tem? Fireblast Pera, deixa eu ver Isso é Scorching Ray E o Fireblast? Aqui Não, Fireblast é a parada que eu tô usando normal Deixa eu vir aqui Acho que eu vou só atacar aqui Pronto, morreu Só que não acabava, não Tava no azul Tava no verde ainda ali Sacanagem Pronto, atirei Bate Valerie Matou o cara Toma Toma Cara Que loucura Que loucura Que loucura esse escultista Só gente louca aqui Ahn, Jator Ahn, Jator Ahn, Cure Serious Wound Beleza, me cura Só dá maluco nas terras aqui Cara Ahn, eu acho que aqui em King Kingdong Vamos vir aqui É aqui que a gente constrói Não é Acho que dá pra construir Uma parada aqui Tem que ser do lado do rio Eu vou fazer aqui Pronto Fiz uma nova cidadezinha aqui Em volta do rio Ahn Construir uma parada No outskirts Deixa eu ver as missões Agora tem que fazer Um laboratório De alquimista, né Ahn, ahn, ahn Cadê, 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 cadê Um laboratório Pro nosso alquimista No assentamento aqui Vamos lá Vamos lá Eu acho que é aqui Bulk Alchemist Shop Não sei se eu boto Perto do rio Deixa eu ver Adjacente de uma taverna Ou de uma log house Vamos deixar aqui E aí quando tiver uma taverna Eu faço aqui a parada Vai levar quanto tempo? Ahn, dez dias Ok Eventos Ahn Tristia Tem notícias Ai, ai, ai Eu tenho que voltar pra lá Agora Vamos voltar pra casa Agora aqui Vamos ver as notícias Do Tristia Do Tristia O que que você tem a dizer Tristia Ahn Melaco Me permita alguns minutos Você é o governante das terras Eu não ouso te dizer o que fazer Mas eu não posso ficar em silêncio Enquanto eu vejo o que acontece Pelas suas postas Ahn Tem rumores nas ruas De uma deusa selvagem Enraivecida pela sua presença Na terra dela Eles dizem que ela te amaldiçoa E agora traz Ahn Azar e morte Pra todo mundo que está em volta de você Ahn Isso costumava ser só Uma falação boba Mas agora Quando estamos cercados Por tanta morte E sofrimento O povo já está pronto O povo acredita em tudo Ahn E parece que Alguém Ahn Está colocando medo Em um dos seus súditos Quer dizer Medo nos seus súditos Ahn Eu vi pessoas na rua Dizendo pros outros De um profeta Que Que vai construir Seu próprio reino De acordo com eles A deusa Está pronta para Perdoar aqueles que Se limparem Da maldição Mas essa limpeza É feita através De uma morte cruel Ah Os cultistas Por isso que um cara Virou urso Né Trisha Engole Seco Essas mortes horríveis Envolvem Uma fera Aparecendo De dentro do corpo Da pessoa E eles acham Que isso é Uma benção Ahn Olha Aquele Homem louco Remus Falou sobre Essa deusa Ahn É verdade Jody me falou Daquele pregador Quem sabe Talvez as palavras Ele tenha tocado Mais pessoas Do que imaginamos Ahn Que reino é esse Que o profeta Está construindo Eu só ouvi Fragmentos Da conversa Acho que não é Um reino Exatamente É mais como Uma comunidade Ou um culto Eu temo que Vamos precisar Descobrir Pegar um Desses caras Que ficam Pregando por aí E perguntar Se desejar Que eu encontre Mais Ahn Tá bom Ahn Eu não posso Permitir que meus Súditos sejam Enganados Eu vou lidar Com isso Imediatamente Trisha Concorda De maneira Entusiástica Bom Talvez Ahn Depois Depois de Descobrir Esse mistério Vamos encontrar Mais sobre A natureza Da maldição Que se perdura Em Stolen Lands Acredito que tem Que haver Uma razão Para esses Fultistas Ahn Sobre você Receber Alguma Punição De alguma Deusa Se quisermos Entender Precisamos Encontrar Um desses Aí E aprender Sobre eles Infeliz Infelizmente Essas Esses Fregadores De rua Se assustam Fácil E evitam Nossos guardas Eu vou Começar Minha busca Sem nenhum Atraso Quando encontrar Tempo Me procure Nas ruas Da capital Espero que Quando nos Encontrarmos Eu já Vou ter Encontrado Alguém Para conversar Sobre essa Estranha Deusa E seus Seguidores Tá bom Interessante Chegou mais um Aleatório Aqui Bolken Bom dia Eu vim te dizer Que eu estou Indo bem Na minha Lojinha Nosso povo Amo Governante E se o Barão Se seu Amado Barão Comprasse Poções Do velho Bolken Ele Certamente Seria Um alquimista Valoroso Aqui Um presente Olha lá Me deu Uma poção De Barkskin Obrigado Bolken Bom Caramba Que bagunça Kingdom Of the Clans Reino Dos Purificados Ganhamos Uma missão Aqui É uma Missão Secundária É de Companion Tá bom Acho que Eu vou Fazer Essa missão Do Do Cara Aqui As missões Estão Terminando Deixa eu Ver Sucesso Nove dias Treze dias Dois dias Cadê o nosso Treze dias Depois que terminar Essas quests Aqui Eu tenho que Dar upgrade Na Ah Claim The Kemen Legal Tem como Pegar as Terras Pra mim Rank Up Eu tenho que Dar rank Up Nas outras Coisas Military Economy Depois eu tenho Que fazer Isso aqui Os dois Eu acho Que não tem Mais Ah Uma coisa Eu deixei Um negócio No meu Baú Que eu acho Que é o que Precisa Entregar Pra Bruxa Eu deixei Umas paradas Aqui Que eu acho Que é pra Bruxa Vamos ver Aparentemente Não Aparentemente Eu não deixei Nada aqui Eu jurava Que eu tinha Deixado Alguma coisa Guardada Aqui Hum Não Não é O que eu Queria Nada Do que Tá aqui É o que Eu queria Deixa eu ver Uma parada Na personagem Jato Se ela Tá com Uma Shain Shirt Beleza Vamos Vazar Aqui Galera Vamos fazer Essa missão Do Tristan De achar Esses Religiosos Malu Vamos Vamos dar Uma olhada Aqui Parece Que Parece Que o Tristan O Tristan Tá Do outro lado Ali Conversando Com alguém Vamos ver Se tem Itens Pra comprar Eu tô Sem grana Porque eu Resetei Muito Opa 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 O que Que a Linzy Tá fazendo Ali Eu quero que você Encontre Uma pessoa Aqui Essa é Tessy The Quill Uma escritora De livros Se não fosse ela Eu provavelmente Endestaria Ah É aquela mulher Plantando nabos Tessy Uma mulher Que veste roupas Pesadas Te saúda Com Um sorriso Se faltando Um dente Prazer em conhecê-lo O seu baronato É Prazer em conhecê-lo Barão Obrigado Por manter Um olho Nessa Pequenininha Aqui De onde Você é Quer dizer Peraí O que te trouxe Aqui Um pássaro Me disse Que Tinha uma cidade De verdade Em stolen lands Agora Uma com Uma casa Com uma Prensa Ah Com uma velha amiga Minha sentada Na casa Então eu vim Aqui pra vê-la Talvez comprar Alguns livros Dela Como conheceu Lindsay Eu ia pro Vilarejo dela De tempos Em tempos Não tinha Muitos compradores Eu tive sorte De vender Alguns calendários Cada ano Talvez Um pouquinho Barato Print Desenhos Vulgares Então Um Padre da capital Foi morar lá E ele fez Com que os jovens Se interessassem Em ler Devagar E devagar Alguns Pediam histórias De romance Alguns queriam Contos heróicos Bom Um dia Essa pequenininha Veio E trocou O cinto Do pai dela Por duas Garrafas E um pouco De pão Por dois Volumes Da coleção Da lenda Sobre os Ark Knights Já vista E depois Ela voltou Chorando Dizendo Dizendo Que Dizendo que O pai dela Não precisava Do cinto Então Ela ficou Chorando Pra mim Pedindo Pra eu Levar Ela Eu posso Ajudar E deu Aquele Olhar Pra mim Como de um Filhotinho De cachorro Então Eu trouxe Ela Por que Não E foi Aí que Tudo Começou De onde Você é Agora Ou no Geral Eu vim De Mivon Agora Eu vim De Mivon Agora Mas de maneira Geral Bom Eu tô Em todo Lugar E ao mesmo Tempo Em lugar Nenhum Me encontraram No meio Do mato E eu tenho Viajado Com um vento Desde então Vai ficar Eu Não Provavelmente Por um tempo O povo aqui Parece legal Eles leem Pelo menos Então de novo Tem uma casa De prensas Aqui Eu vou Eu vou Pegar Eu vou Conversar um pouco Com a Lindsay Porque eu não a vejo Há alguns anos E depois que eu Cansar das coisas Aqui Eu vou Continuar O meu caminho Vou dar Dez de dinheiro Pra ela Você viaja por aí Tem alguma história Sobre os vizinhos É claro Quem você quer saber Olha Pitax Sobre o rei Irovete Não é Festas Paradas Execuções O rei rouba As casas Mercadoras E E usa Na própria cidade Ele trouxe Uma gangue De numéria Que tá vendendo Poções delirantes Caramba Esse rei é foda É um rei maluco Ele manda Expedições estranhas Para terras próximas Mas ninguém sabe O que ele tá buscando Ninguém pode dizer O que ele tá pensando É por isso Que ele sempre vence Alguém falou Sobre minhas terras Agora Você não acha Que eu sou mais Espiano Muito bem Honestamente Vai em frente E cheque Me cheque Com magia Ou pergunte Pra Linzy Eu tô feliz Em passar rumores Pra ela Mas eu não vou Espionar de propósito Meus negócios São livros E pela sua pergunta É claro Que eles estão interessados O povo de Restop Quer saber Se eles têm o direito De De Trocar com você Enquanto Mivon e Pitax Ainda estão tentando Medir Se o vizinho deles É poderoso Ninguém sabe O que esperar de você Então eles ficam Esperando surpresas Brevoi Pessoal ruim O pessoal de Brevoi É É Gosta de Gosta de brandir As espadas deles Com a casa real Embora É só questão de tempo Até que eles Comecem a brigar Todo mundo sabe E ninguém quer isso Mas Não tem como evitar Beleza O pessoal de Brevoi Esquentado Alguma notícia de Mivon Ou de sempre Esquemas e duelos Parece que um bando De bandidos Fugitivos Entrou 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 de lá Veio de Brevoi E entrou lá Alguma coisa assim O rumor é de que Uma grande casa Está treinando Intencionalmente Mivon Para que os Aldori Não sejam capazes De ajudar A Restove Caramba Obrigado Não quero mais saber Nada não Beleza Essa era a amiga Da Lindsay Legal conhecê-la Essa é a amiga Que a Lindsay Tanto fala Que ajudou ela Com os livros E tudo mais Vamos vir aqui No Tristan Que deve estar Observando alguém Aqui pregando Ó Melaco Melaco Aqui Ok Quem é essa mulher Melaco Tô falando Tô vendo Porra A testa de A testa de A testa do Tristan Ela Franze bastante Como se ele tivesse Enfeitiçado Ele tá segurando Um pedaço de papel Coberto com uma escrita Nós temos sorte De encontrar você Encontrar Amália Seguidora leal Do reino dos purificados Você se lembra? Nós recentemente Discutimos essa atividade Estranha O sacerdote Levanta uma Sobrancelha Sugestivamente Amália Foi tão gentil Em me dizer tudo Que ela E os amigos dela Estão fazendo Jovem Amália Ela vira pra você Com um rosto Bem Jovial E olha pra você Com olhos verdes E claros Ela usa um vestido Simples E um colar Feito de Feito de frutas E tá segurando papéis A garota Fica vermelha Com as palavras Do sacerdote Por favor Só um momento Seria um prazer Pra mim dizer Tudo sobre Sobre o nosso reino Então O que tem discutido? Eu estava perguntando Como a Amália Veio pra cá E o que Atraiu ela Pra esses ensinamentos A Amália Fica vermelha De novo Tem alguém Na minha família Que seguia A deusa Os comandos Da deusa Logo Eu mesmo Vou entrar Pro reino E vou esperar E eu espero Ser uma Serva leal E venerá-la Venerá-la De maneira Leal Também Eu vou preparar Para o teste Principal Vou me preparar Para o teste Principal O que eu ainda Vou ter que aguentar Triste A balança A cabeça E sua família Não liga Que isso vai acontecer Com você Eles estão prontos Pra sacrificar você Pra deusa deles É claro que estão Pra ser um dos Esfolhidos Um dos purificados É uma grande honra Pra cada um de nós Mas você é tão jovem Por que correr Com pressa Pra deixar Esse mundo Que você pode Experienciar É errado Pensar Pensar Em você Uma vez Eu quis viver Em Restove Vestir vestidos Caros E andar Pelos Boulevard Mas então Essas coisas terríveis Começaram a acontecer Tantas pessoas Do nosso vilarejo Morreram Amália olha Para o outro lado A deusa Ensina Que egoísmo Leva a problema Agora Meu único desejo É servir o reino Da deusa O que você encontrou Nesse reino Triste O reino Dos purificados É uma irmandade Daqueles que acreditam Na grande deusa Que prometeu salvação E retorno Por purificação Perdoe-me Amália Se eu estiver errando Algum detalhe Importante Nossa missão É salvar Almas inocentes Da maldição Que cai Sobre as cabeças Dos Que não Merecem A deusa Está pronta Para proteger Do mal Qualquer um Que beijar o chão E implorar Por misericórdia Aqueles que rejeitarem Suas maneiras Pecadoras Seu jeito Aqueles que Se rejeitarem Seu jeito Os pecadores Podem entrar Podem entrar No reino Dos purificados E rezar E rezar Pelo fim Do tormento Mundano A voz de Amália Sua deusa Tem um nome Sim Mas só os mais Fieis Conhecem O mais Fiel Conhece Ele é o alto Sacerdote Com quem a deusa Fala E ela aparece Para ele Ela dá Os comandos Quer dizer Ele dá Os comandos Que ela dá Para ele E através Dele Ela diz O que ela quer Para limpar O solo Atormentado Mandar sinais E abrir Portas Para criaturas Através dos corpos Dos mortais De que governante Falso está falando O barão Amaldiçoado Pela deusa Ele é a fonte De todas as maldições Ele jogou Fora a lei natural E vandalizou O campo E a floresta Me fale Sobre Esse Esses Tormentos Habitando Esse mundo Tem Infelicidade E injustiça Multiplicada Corrompendo a alma E transformando E transformando Do reino eterno Do amor E da liberdade Garantido pela deusa Mas Ela não entendi Basicamente Ela está falando Que o mundo É muito fudido E o mundo Da deusa Melhor Mas você pode Limpar seus pecados Aceitando o presente Dela Uma deusa Especial Que Que coloca a purificação A parte Não entendi Deusa Que deusa Poderia Fazer uma morte Tão dolorosa Se esconder Através de uma morte Dolorosa Nem todo mundo É capaz de Aguentar o teste Porque Da maneira que A purificação Passa pelo seu corpo Atormentado Da maneira como A purificação Passa pelo seu corpo Atormentado Basicamente Cara Essa deusa Enganou todo mundo Com certeza É aquela maldita Que traiu a gente É como ter um filho É como ter um bebê Da deusa Quando você vira Aquele animal Você foi Sofreu lavagem Cerebral Garota Não se preocupe Amália balança A cabeça Com tristeza A hora vai chegar Que você vai entender Que o O padre O nosso padre Tem razão Eu espero Que não vá demorar Muito tempo Quando você e eu Nos reunirmos Para o abraço Da deusa Você tem ciência De que eu sou o barão Cristian Loca Olha pra você Tentando manter O sorriso Amália examina Você Confusa Envergonhada Você Não pode ser Você é tão educado E o Sr. Tristan Não seria amigo De uma criatura Tão horrível Como esse barão Chega Eu vejo Que você tem Muitas perguntas Por favor Pega o convite Para o nosso encontro Vamos nos encontrar Ao pôr do sol Nesse lugar aqui Onde vamos aceitar O sacramento Dos fiéis Do nosso líder religioso No caso Amália te dá Um folheto Ok Vamos lá Eu tenho que ir Preciso ir Para o outro lado Da cidade Espero ver você Lá fora Você também Sr. Tristan Tristan Sorri para Amália Com tristeza Até mais Amália Que a deusa Salve você Caramba Hum Tristan Olha para o folheto Que ele está segurando O rosto dele Está triste O encontro No lugar Apontado Tem até mesmo As direções De como chegar lá Hum Parece que é a hora De visitarmos Esse lugar O que você acha Que nos espera O que quer que seja Esse fi Esse tal Sacerdote deles Vai estar lá A julgar pelo título Ele é aquele que inventou Esse tal de reino Louco Acho que falar com ele Vai responder muitas coisas Você virá Eu insistiria em participar Não posso deixar vocês sozinhos Ok Amália Olhou para você Com Com carinho Não foi? Você nos distrai Do nosso objetivo Ok Tem algo errado? Eu adoro Serenrei Mas minha fé Minha fé Tem pouquíssimo Minha fé Não bate Com o povo Com esse povo comum Eles enchem A cabeça De crianças Inocentes Com Perigos e ideais E coisas perigosas Que eles não conseguem Entender Ok Temos que ir Trisha Maluco Vamos ir para esse culto Com o Trisha Vamos comprar As poções Esse cara Esse cara Não vende poção Olha Uma Flaming Bastard Sword Uma espada Abastada De fogo Ela é ótima Para Valerie Não é? Eu estou pensando E comprar Deixa eu pensar 8300 Fogo E slashing É bom Não é? Ela usa Ela usa Ela está usando Um martelão Não vale a pena Ela está usando Um martelo Que dá mais dano Gelo e eletricidade Eu não vou trocar Não Quem é que vende Poção aqui Para mim? Deixa eu ver Se tem algum Scroll De Identificação Né? Acho que não tem Depois eu vejo isso Tem que comprar Umas paradas Bom Quem a gente vai Estar levando Para esses cultistas Provavelmente Eu vou estar Levando a Eu vou estar Levando a Jaito Que é Porradeira Né? Remove Blindness Protection Não tem Identify Aqui Deixa eu ver Essa mulher Essa mulher Não vende Não Ela vende Pronto Scroll Atonement Vamos ver Se ela tem O identificar Aqui Acho que ela não tem Vou ter que procurar Beleza Vamos embora Então Vamos ir atrás Desses cultistas Vamos lá Deixa eu pensar Aqui A Jaito vai Você não Você não Red Vai junto Tristan vai junto Eu acho que eu vou levar Só o pessoal Que é religioso Vai ser interessante Vamos levar O nosso anão Aqui É pra cá Pra baixo Cara Essa missão Tá com cara De que vai ser Uma Uma bagunça Né? Evade É pra cá Pra baixo Parece que é pra cá Maluco Não consegui desviar De novo Os cultistas Tão muito loucos Cara Venham Tá todo mundo Muito louco Ahn Vou bater Ó Deus Me purifique Dessa morte Ah lá Eles tão Eles tão loucaço Velho Cê tá maluco Ahn Eu vou só Não tem o que fazer Aqui Vamos dar delay No briste Aqui Ah Ele tem um buff Aqui ó Holy Lance Deixa a arma Bufada Com o Holy Deixa eu dar delay Vai Pronto Vamos dar delay Pro final Aqui Vamos tentar matar Mano Olha que horror Que é isso aqui Despicable Pronto Mata esse cara Aqui Agora o Trisha Pode andar Vamos lá Melaco Nossa A mulher não morreu Vamos vir aqui Com o Harry Vamos usar Bane Em área Cadê o Bane Caralho Por que que o Bane Não tá na barra Por algum motivo Ele não tá na barra Pronto Taquei Bane Em todo mundo Ninguém virou animal Aqui né Vamos lá Toma maluco Derrete a armadura Logo Vamos lá pra cima Dá aquele charge Não dá Não tem como Vamos vir aqui Toma Morre logo Você forçou minha mão Toma Toma O Regongar Ataca dois feitiços É muito legal Morreu né Trouxa Devemos Nós somos Inestopáveis Pronto Toda vez que entrar Em combate Ele vai ativar A espada Bufada Não tem nada Na mão dos cultistas Vambora Segue Se você puder É por algum motivo Eu não sei se a gente chega aqui Ah é pra cá Ah é pra cá pra baixo Eu tô viajando É pra cá pra baixo Com certeza Minha força Minha força Me Não é aqui não Cara Tá de sacanagem Né Como é que chega aqui Doido Tá de palhaçada Comigo né Você tá de palhaçada Comigo Vamos tirar todo mundo aqui Ahn Quem é que caça Deixa eu ver Não quero ser atacado Por ninguém Ninguém vai cozinhar Porque quem tentar Cozinhar aqui Já era Ahn Deixa eu ver Esse cara vai Queimar a comida Não tem nem como Botar Vamos lá Afinal a gente vai ficar Cansado aqui Eternamente Nós não temos nada Para falar Nós não temos nada Em comum Você não vê Não tem valor Em vida Enquanto eu Estou intoxicada Por isso Incrível Quanto miserável Você é Você ainda Clinga Você acha Que você é Um espírito livre Mas você É apenas Um slave Cherishing As caixas Por medo De verdade De liberdade Caramba Cara Como eu chego Aqui Deixa eu ver Se eu tenho algum papel Alguma coisa Para ler Aqui Um convite Vamos ler Um convite para o reino dos purificados Irmãos e irmãs Tomem um passo Para um futuro melhor No qual não tem lugar Não tem espaço Para veneno e maldade Abandonem os falsos governantes E abram suas almas Para a única deusa Se junte ao reino dos purificados E fiquem Contra o inimigo comum Ao ser purificada Você vai encontrar a verdade Na fé e na paz Venha para o templo Ao pôr do sol O templo Sem paredes Cheio de amor E felicidade Embaixo tem Embaixo tem escrituras Direcionando como chegar ao templo Parece que os cultistas Ficam em algum lugar Em Camenland Porra Obrigado aí Por não falar nada Jogo Vamos vir aqui Deixa eu ver se mudou Ah, não dá para fazer nada agora É ali, ó Naquela parada ali É em Secret Sanctum Não, não é aqui Boa Caramba Já começou a vir inimigo Ah, mano Toda hora Você não pode Estar contra mim Mais cultista Eu vou ter que dormir De novo, cara Tá de sacanagem, né Eu vou ativar Só algumas habilidades Aqui Tem um cultista ali Se transformando Se eu matar antes Será que funciona? Vamos vir aqui Será que se ele morrer antes Ele Aê, morreu antes Não virou Ai, cara Não morreu ainda não? Ah, deixa eu ver Ah, ele morre, cara Ele é imortal Tipo assim Ele não é que ele é imortal Ele vai virar Virou um All Bear Não adianta Ah, como que eu vou salvar Deixa eu ver Hold Person funciona aqui Mas não quero isso não Vamos a aura aqui Boa, matei o Rogue Matou Vai matar o Briss Ah, vamos lá Ah, Regogar Por que que ele não tá ativando A habilidade de Ele não tinha ativado, cara Estranho Caramba, quase matei o bicho Aqui eu tô morto, não tô? Eu acho Vamos ver aqui Caramba Me curei quase todo Meu Deus, Valerie Boa Ah, tem que matar esse bicho aqui na porrada Quase matou o bicho Um pouquinho Um pouquinho matou o bicho Eu vim aqui Ah, tem como tacar algo ali? Acho que não Vamos lá Bone Shaker Não matou Olha Que maneiro, hein? Nossa, que legal Puta merda Toma Ah, sim, cara Nossos bonecos evoluem não As skills dele ficam uma merda pra sempre O urso não morreu com a skill da mulher Nossos bonecos evoluem não Essa Starkha não tem mais O urso não tem mais O urso não tem mais A pior O urso está O urso não tem mais O urso não tem mais O urso nunca se Morre queimado Filha da puta Caralho Mata essa mulher aqui Os dois ataques de oportunidade errados Cara, que desgraça Vou falar um negócio O Preach não tá com o debuff? Ele não tá com o debuff não Que é aquele debuff de morte Cara, assim cara Vamos lá Segura Como é que eu vou achar esses malditos cultistas, hein? Eu pensei que o Preach fosse ficar com aquele debuff da Porta da Morte Mas ele não ficou Vamos lá Eu olhei todos os lugares possíveis Esse lugar aqui não apareceu Ah meu Deus do céu Eu sou burro Eu sou burro Era aqui Vamos descansar de novo Eu sou um imbecil, galera Desculpa aí A gente vai acabar brigando Camuflagem falhou Ae, vamos Não dá pra mexer em nada do reino agora Vamos entrar aqui Não jogo bugado Ae, pronto Vamos salvar antes de entrar Porque eu não quero me fuder não Igual eu me ferrei lá com os lagartos no começo Tira a porção de essa mulher Eu não sei porque ela tá com a porção Vamos ver o que eu faço aqui Equipa isso aqui Equipa isso aqui Vamos lá Melaco Valerie Equipa Equipa uns frascos, né? Por que não? Ah lá A porção de barco skin Vai ser nela Por que ele tem scroll de... É, scroll de race é bom, né? Cadê o povo daqui? Eu tô aqui Eu conheço esse mapa aqui Eu já vim no mapa que é igual esse aqui Eu tenho quase certeza que eu já vim no mapa que é parecido com esse Eu tô lá Ué, não é pra cá não? Ele fala que é o pôr do sol, não é? Ah, no bilhete fala que é sunset Que é o pôr do sol, não é? Mas como que eu chego aqui ao pôr do sol? Estranho, né? Preciso procurar Será que eu tenho que dormir aqui? É em uma noite que tá falando aqui Aê Tive que dar uma dormida pra passar o tempo Mas já chegamos Vamos lá Caramba, cheio de tocha aqui, maluco Vamos catar item aqui escondido Chegamos bem na hora do sacramento Os céus vão se abrir A água vai sair E o chão vai ser devorado O mal que Vai devorar o mal que veio até nós Nessa terra da morte Da terra dos mortos, no caso A covardes e falsos governantes Suas paredes e E fechaduras podres Não vão proteger vocês Da fúria da natureza Caramba Parece que aquele velho começou a pregar de novo É aquele velho Qualquer um que ficar sobre a bandeira do inimigo Será esmagado pela mesma força Que me inspira E todos aqueles que se Ajoelharem e devotaram-se a deusa Serão purificados Rezem para ela e será garantido perdão na morte Olha lá Saúde em Remus Arauto da deusa Irmãos e irmãs Bom povo É hora do sacramento O nosso O nosso padre vai abençoá-los Espera Não era o Remus Era esse cara aí Meus servos do reino da purificação Hoje é um dia especial O dia pelo qual rezamos tanto Hoje vamos finalmente lavar a sujeira da nossa alma E limpar o caminho para nosso reino Porque hoje o sacramento vai acabar Com um longo sacrifício esperado Que vai agradar a deusa Mais do que Mais do que todas as nossas rezas Uma vez a deusa me pediu Uma mera ovelha Para arrepender dos pecados Mas em nosso orgulho Ficamos surdos a ela Agora ela demanda outro sacrifício Maluco Ruttgar O primeiro fiel O rosto do primeiro fiel Acendido por tochas Parece ter uma máscara horrível Desfigurada pela raiva E triunfo furioso O que você diz, barão? Está preparado para o sacrifício Sacrificar a sua vida inútil Por essas pessoas? Quem você clama se importar? Olha Eu sou um leal súdito Eu sou um leal servo Do meu súditos Não esse grupo de fanáticos Caralho Papai, o que você está fazendo? Pare Olha lá, menina Maluco Olha a quantidade de inimigo Os cultistas estão loucos Da cabeça Olha, cara Deixa eu ver aqui Glass Não dá pra usar mais nada Vou vim cá pra trás Corre Melaco Não tenho o que fazer aqui Vamos bater Caramba, esse cara morre com um tapa Vamos guardar o Dazzling Display Da Valerie Pra depois Caralho Olha o dano da flechada Cara Mano, vai matar a jeita Morreu Morreu A mulher morreu Acabou Caiu no chão A personagem Se eu não conseguir me curar Já era Vamos lá Não sei como eu consegui me curar Vamos correr pra cá Caramba Que loucura Eu vou usar o Ragongar Vou tacar um raio lá no meio Vou ferrar todo mundo Ou eu taco uma bola de fogo neles Ah lá, o cara deu prayer Caramba Que desgraçado Tá bom Vou usar a minha também depois Eu pensei que a gente ia vir conversar Os caras vieram com um monte de De briga Vamos lá Bola de fogo Toma Já tomou bola de fogo Um monte de gente aqui Acabou Vamos crescer garra aqui Cresce garra pra dar porrada No próximo turno Olha a quantidade de inimigo Cara Tá lá, ficou com medo Os caras estão com medo da gente Vamos lá Vamos utilizar aqui As magias de buff Cadê o prayer? Eu tô sem prayer Agora que eu vi Vamos usar o Bane O Bane funciona bem aqui Olha lá Dei todos os debuffs necessários aqui Vamos ficar aqui Olha Deixa eu pensar aqui Tem uma parada aqui Holy Lance Deixa eu ver que eu posso fazer Shield of Faith Deixa eu ver Eu posso buffar a gente aqui Resistência a fogo Som Eletricidade Frio Ah, você não sei o que eles fazem Esse aid vai ajudar alguém Vamos buffar o fire A gente dá pra tacar aqui no meio Vamos tacar aqui Isso aqui Ah, isso aqui só ajuda a deixar visível, né Não tem nada que Não tem muita coisa que os personagens façam, não Eles são meio inúteis Alguns personagens só fazem o básico, né Ah, mano Se tu errou Caralho Isso me deixa puto Esses arqueiros aqui vão dar trabalho Vou ter que tacar bola de fogo neles Vamos vir aqui Buffa com a Jaitan Divine Favor Buffa aqui o negócio aqui do troço do breguete Do caô aqui Vem pra cá pra trás Pra não tomar flechada Eu vou morrer aqui Caramba, o cara meteu um crítico na Velary Ah lá, o cara curando Filho da puta Vamos lá, Ragongar Se eu tiver bola de fogo de novo Ou eu taco um raio aqui Vamos vir aqui Vamos lá Toma Eu acertei o Harry, mas não tem problema não Aos poucos os inimigos vão tombando Diante de nosso pute De nosso pé Ah, deixa eu ver Arcon, aura Pronto Buffa isso aqui Bem melhor Sério que o cara deu um dano fudido no Harry Assim, mano Pronto Pronto, já topa o velho aqui O Harry tomou um porradão na cara ali Ah, vamos lá Pronto, já mata aqui Dazzling display Pronto, já deixa gerar o com fear aqui do Da habilidade da Velary aqui com a espada Toma, nojento Correu Correu Ah, vamos vir aqui Aqui a gente pode usar o nosso raio aqui, ó E vum Droga, matou um só Ah, o cara tá com medo Ah, eles tão com medo da Velary Ah lá, todo mundo correndo da Velary Por causa do Dazzling display Correu Ah, trouxa Tá todo mundo com medo da Velary Vamos pra cima aqui Vamos acabar com ele Ah lá Tentou me prender, se fodeu Tentou usar hold person em mim Ah, vou matar esse cultista aqui Acho que não Vamos vir aqui Vamos matar aquele cara ali Pronto, melhor do que ter que ir atrás dos outros O cara tá tipo preso no fundo do mapa Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Meter flechada no cara Vamos lá Que nojento, cara Correu também, trouxa Tá todo mundo correndo da gente, cara Nós somos os malditos aqui Castigate Pronto, deixa o cara com o Castigate ali Vai apanhar Vai apanhar O Castigate é uma maravilha, cara De habilidade, ó É a melhor habilidade que tem Vamos lá, Regongar Vamos pegar esse inimigo aqui Ah, foi embora do mapa Caraca, eu fiz os inimigos fugirem do mapa Não sabia que isso era possível Eu não sabia que isso era possível Botar os outros pra correr de medo do mapa Beleza, matamos o cara Acabamos com o culto O cara levantou Maldito A deusa saberá da sua traição A testa de Tristan está suando E ele respira pesado E os olhos dele escaneiam o campo de batalha Não acredito Que tudo tenha acabado assim O sacerdote engole seco Fecha os olhos como se estivesse tentando evocar coragem Ahn Era uma armadilha Você pode não ter percebido, mas O rosto dele mudou no instante que ele viu você Acho que ele estava preparado pra sua visita há muito tempo Tá tudo bem com você? Tristan hesita Sim? Não, não Eu não tô bem Eu nunca vou me acostumar com quão rápido uma conversa fácil se torna em um banho de sangue Isso foi tão cruel e sem sentido Tristan tenta pôr um sorriso Não se preocupe, eu vou me recompor Segure seu coração Temos que pegar os cultistas que escaparam É muito cedo para lamentar os caídos Eles gritaram algo sobre... Ele gritou algo sobre trair a deusa Tristan abaixa a cabeça e pega fôlego Eu não tenho ideia do que tá acontecendo na mente insana dele Talvez ele queira dizer que você se recusou a se submeter à faca dele Talvez tenhamos visto o futuro Nesse transe sagrado No transe sagrado dele Talvez ele tenha visto o futuro E o fim iminente Quem sabe? Talvez ele tenha apenas... Queria apenas poupar você de um sofrimento Os outros cultistas fugiram Ou estão fugindo? Por favor, deixe que eles fujam O líder deles se foi Os amigos morreram Eles são almas perdidas Levados à tentação por um líder perverso Se eu tivesse que... Se tivemos que erradicar essa aflição Precisamos encontrar o líder deles Não vai ajudar Ficar... Indo atrás de cada camponês do culto Por favor Vamos retornar para a cidade E considerar o que... Como vamos achar o líder? Olha Você tem razão, Tristan Eu espero que os terrores dessa noite Sejam o suficiente Para manter as pessoas longe desse reino para sempre Obrigado A morte deles será um fardo em meu coração Assim que chegarmos à capital Eu vou buscar nosso líder cultista E descobrir para onde ele pode ter ido Caramba, doido Vou te dizer um negócio Foi uma... Foi um combate legal Por um segundo eu achei que os cultistas fossem Usar algum feitiço na gente Alguma coisa Mas eles simplesmente... Eram só loucos da cabeça, né? A turba enraivecida Deixa eu ver Acho que não tem nada aqui Vamos vazar Vamos lá A turba enraivecida Depois dessa destruição desenfreada Olha lá Você encontra um viajante pacífico Aproximar-se Caramba Um vendedor esquelético Espera aí Deixa eu me topar com a mulher aqui Pronto Se esse esqueleto inventar alguma gracinha Estão aqui, meu amigo Estou sempre pronto Caralho O cavalo dele, mano Um esqueleto anda até você O crânio dele é cheio de moedas que brilham Pelos olhos dele Fazendo um tintim a cada passo Ele para do lado de um kart com itens valiosos Uma carruagem com itens valiosos, né? Ele acena pra você de uma maneira amistosa Com a mão ossuda dele Olá, olá Permita-me me apresentar Eu sou o vendedor esqueleto Não olhe pro meu rosto Ou a ausência dele Olhe para as minhas coisas Escolha Compre Quem é você? Ah, essa história triste E é cuidadosa O esqueleto levanta um dedo magro Ah, eu já fui como você Um viajante em busca de aventura Sem medo nenhum Entrando em cavernas escuras E em templos escondidos E em ruínas antigas Pegando tudo o que eu queria Mas então Eu fui numa aventura que Queria coroar minha carreira Eu descobri A tumba de um dragão morto Um tesouro massivo que tinha lá dentro Ah, eu pude comprar Eu poderia comprar Todas as hordas de Absalom Quer dizer Eu poderia comprar toda a Absalom Com tanto dinheiro E metade de Restove Com o troco Ah O dono Estava morto Em cima do ouro Ossos Assim como eu Sem respirar E parado E como que eu Como que eu podia saber Que ele não tava Verdadeiramente morto Ou quase Ele tava Mas Não do jeito certo Você sabe Morto vivo Um lit Dragão Ah Eu não pude ter imaginado Nos meus piores sonhos Ele me agarrou Com sua Garra Ossuda E Eu dei adeus A minha vida Mas então eu olhei pra Uma pilha de ossos E equipamento atrás Deixados atrás Do Do antigo convidado Do dragão E minha mente Em pânico Teve uma brilhante ideia Uma ideia que valia Milhões de moedas Eu ofereci O dragão Um acordo E ele aceitou Imagina isso Você vê Dragões gostam De tesouro Mas eles não precisam De espadas Ou armaduras Então Eu ofereci Uma venda Eu venderia Tudo aquilo Que ele guardou Por eras Em troca de moedas O dragão Aprovou a ideia E me deu o trabalho Ele fez No entanto Colocou uma maldição em mim Como pode ver Eu sou só osso agora Mas não tema Pra te dizer a verdade Eu até que gosto Eu vou onde eu quero Falo com pessoas interessantes E não preciso temer a morte Onde é Onde é Onde é A caverna Do seu mestre Já me perguntaram Isso muitas vezes Você deseja As armas Que estão Na minha carruagem Se então Se sim Então só venda Pra mim Ou Se você deseja Que sua arma Venha para minha carruagem Então só venda Ela pra mim Ou você imagina Que você vai encontrar Fortuna Onde centenas Antes de você Encontraram Só morte É verdade Otimismo Corre pelo sangue De cada caçador De tesouro Mesmo aquele de nós Que não tem sangue No esqueleto ria E os ossos balançam Chacoalham Eu até Sugeri Ao meu mestre Que eu poderia vender Mapas Do esconderijo Que garantiria lucro Em um novo inventário Mas ele não tem interesse Ele detesta convidados Ele diz que eles Distraem ele De contemplar A eternidade Eu suponho Que O barulho Das moedas Que eu trago Não 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 distraem De qualquer maneira Eu poderia te falar Eu não poderia te falar Onde fica Mesmo se eu quisesse Meu mestre rouba Minha memória Da localização Toda vez que eu piso Na estrada Quando é hora De repreencher o estoque É ele que me encontra Caramba O que você tem aí Vamos lá O que você vende Doido Coroseb Club Glaive Flaming Blá 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 Tudo arma de fogo Olha só Falcata Uma Holy Mace Ah Não tem alguma arma Que eu queira não Colossa Olha só Sombra Colossal Qual que é o escudo dela? É o Flame Guard Olha Esse é melhor É claro Mas é um só O dela dá mais reflexo O dela é melhor Luva de destreza Olha que bom Essa luva Cara Essa luva de destreza É boa Vou comprar Inteligência Acho que eu vou comprar Headband de inteligência O Elmo também é bom Vou comprar Headband de inteligência Vai A capa do encantador Não quero não Vamos lá Pronto Deal Olha Destreza pode ser bom Pra ela Pra Jato Ou pro meu personagem Pra não errar Os ataques Na real Vou guardar Isso aqui Deixa eu ver Inteligência Pro Ragongar Não é tão bom Porque ele é melee Mas pode ser bom Pros outros Inteligência Vai pra Octavia E destreza Vai pro Ou pra Lindsay Ou pro Pro outro cara Lá Esqueci o nome dele O nosso caçador Lá Interessante Mano Um esqueleto morto-vivo Bom Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Tristan Saúdo a você Obrigado por vir Infelizmente Temos más notícias Eu encontrei Um grupo de cultistas Do reino dos purificados Que Aquele cara Os dois Estavam assustados Demais Mas eu Confortei eles E prometi Não falar o nome deles De qualquer maneira Saíram da capital Sem Temendo sua ira Nenhum deles Viu O líder Depois daquele Encontro O canalha Sumiu no ar E com ele Todos os encontros Sacramentos E a deusa Parece que aquele Poder peculiar De maldições Está de fato Conectado Com esses lunáticos De qualquer maneira Conseguimos Tirar os Pregadores Da rua E os fanáticos Voltaram Para casa Para suas famílias E trabalho Honesto Graças a você E a sua ajuda Melaco Tristan dá um sorriso Eu não vou sair Eu não vou sair Do seu lado Até pagar A dívida Ouviu alguma coisa Sobre esses caras Ainda não Ok Bom Resolvemos O problema Resolvemos O problema Galera Kingdom of the clans Reino Dos purificados Vamos entrar Aqui Resolver Um negócio Da corte E encerrar Ô louco Chegou um aleatório Aqui Um homem Nos seus 30 Se aproxima De você O cabelo Dele Solto Cheio De poeira Vossa Alteza Eu demando Justiça O crime No baronato Está crescendo Em plena luz Do dia Eu fui Eu fui enganado Roubado E não E não Não o suficiente Humilhado Uma gangue De Valentões Me Me Enganou Para que eu confiasse Neles Eles descobriram Sobre minhas possessões E desapareceram Com meu tesouro Eu mandei eles Para a ilha De Candelmar Algum tempo atrás E eles sumiram Eu imploro Encontre esses ladrões E recupere meu tesouro Eu vou te pagar Bastante Olha Hum Quem é você? Willis Gunderson Vossa Alteza Eu sou um cientista Um explorador E um aventureiro E um renomado Experte em tesouros E artefatos Hum Tantos títulos Para um pedaço De mediocridade Caramba Jubilóstico A senhor Nath Você está aqui Que surpresa Eles se conhecem Oh sim Caso você não tenha percebido Eu estou aqui Desde o começo Ou talvez depois Da palestra Em Fora e Logos Em Absalom Você não só Perdeu Você não só perdeu O resto Da sua mente Mas perdeu A visão Também Ai ai O cara Ele Ele fica indignado E levanta o queixo Eu vejo que suas maneiras Vão melhorar Desde a última vez Que nos encontramos Bom Felizmente Eu não considero você Um farol De conhecimento Que você já foi Você pode fazer piada Como quiser Eu estou além disso A única coisa Que coloca você Acima de mim É o seu tamanho E mesmo Isso não é impressionante Para um humano O rosto dele Fica vermelho De raiva E os olhos Começam a se revirar Pressionando os lábios E voltando a falar com você Tá bom Me fale sobre quem te enganou Eles eram um trio Eu contratei Para recuperar Minhas possessões Na ilha Candomé E eles me Me enganaram Você deve conhecer o lugar No centro do lago Com o templo Em ruínas Então eles pegaram Meu dinheiro Pularam no barco E foram embora Com o vento Dias se passaram E nenhuma palavra deles E eles tiveram Nervo de se chamar Paladinos e clérigos Escória O que eles são Tá bom Me fale mais sobre eles Um ranger Um paladino De Irore E um clérigo De Nethys E sabe Aquele deus De duas faces Francamente Falando francamente Aquele me deu Arrepios No começo Metade desses servos De Nethys São psicopatas Hoje eles te ajudam E amanhã Eles mudam de ideia E te matam Aquele Aquele que pôs um truque Que me enganou Também Um paladino E um clérigo Que estavam dispostos A fazer um trabalho De garoto de recado Pra você Isso me soa estranho Sabe Vossa Alteza Quando eu mencionei O velho templo Eles mudaram de ideia Como se tivessem Falando sobre Um tesouro escondido Eu fui um tolo Eu deveria ter percebido Desde o começo Que eles tinham Sua própria agenda Olha Eu vou precisar De alguém que me guie Você conhece a ilha? Pera Eu? Com você? Não Três homens armados Nunca voltaram E eu nem consigo Balançar uma espada Ou conjurar um feitiço Não, 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 não Você precisa achar Alguém mais experiente Ahn Típico do Mestre Gunderson Não ficaria surpreso Se essa conversa Se depois dessa conversa Nosso amiguinho tímido Precisasse de um companion Pra guiá-lo até a porta Ahn Tá bom Você não parece daqui Por que você mantém Suas posses no lago Candlemare? Ahn Bom Você vê Não tem nenhuma possessão Comigo Agora, né É que Eu aprendi Que o povo local Eu aprendi Sobre as ruínas locais E o templo E Que todo E todo mundo sabe Onde tem um templo Tem sempre esperança De achar tesouro Ahn Você acha que Corre Corrige-me se eu estiver Errado Você acredita que O tesouro sagrado De uma entidade desconhecida Pertence a você Por direito Por direito De encontrar Eu escavo as histórias E os templos Eu contrato a equipe Eu aponto Onde começar Além do mais Não tem nenhum mal Nisso Ninguém realmente Vai lá Não tem muitos Voluntários dispostos A visitar A ilha Amaldiçoada Notando uma mudança A mesma A mesma com o flash Na luz Ok Aqui de idade O templo é Dedicado Quem se importa Eu não sei Tá Eu também não ligo Alguns rituais Cidades Blá 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 Não sei o que Livro Enciclopédia Tá Alguém fez sacrifícios Lá Alguma coisa Tá sendo feita Lá Uma maldição Que luz Fantasma Isso a gente Já teve Nessa ilha A gente apanhou Parece que ele Tá falando Dos wisps Aquelas criaturas Beleza Você mencionou O flash Quase me cegou Não sei o que Ok Bom A gente vai ter Que ir na ilha Não temos Escolha Temos que resolver Esse problema Da ilha Bom Vamos ver o que Tem pra fazer Aqui no reino Né Valery falhou Na missão Droga Sucesso Cadê todo mundo Aqui A arte De fazer amigos Projetos Um novo caminho Ah Dá pra Dá pra fazer A capital Crescer Só que eu tô Sem fundos Sem de BP Vamos comprar BP Né Não comprou Não comprou Não comprou Vamos ver Nossa Demora muito Cara Não tem como Fazer essas Quests Agora não A rank Up Ainda não Economia Vai levar Vai levar Um tempo A do Jubiloche Tá fazendo Ainda Bom Galera Não tem mais O que fazer Aqui Aqui a gente pode Tomar uma região Deixa eu ver Quanto tempo vai levar Pra terminar as missões Um dia Cinco Cinco Bom Eu vou encerrar Por aqui No próximo episódio A gente vai estar Resolvendo essas Tretas do reino Fazendo a missão Do lago Kendomare Tem um monte De missão Cumprida Aqui E é isso Mano Obrigado Por terem Assistido E Fui